Estandes e estruturas por todo o lado receberam os últimos retoques. O parque de diversões foi montado, assim como a arena de rodeio, que ganhou um acabamento final com a ajuda dessa máquina. Neste ano, a expectativa da União Ruralista Rio Doce é de que cerca de 300 mil pessoas passem pelo parque de exposições ao longo dos 10 dias de evento. Aqui na área de shows, a estrutura de palco e iluminação recebe os últimos ajustes para as apresentações nacionais que vão passar pela Expo Agro. Aqui no palco principal, durante o final de semana de abertura, teremos a apresentação de Vitor e Léo, relembrando grandes sucessos da carreira, além da estreia da boiadeira Ana Castela em Governador Valadares. Palco e camarotes foram preparados para receber o grande público nas noites de shows. Mas a Expo Agro é muito mais que música e diversão. É também um ambiente de negócios e de oportunidades para o homem do campo. Presente pela primeira vez no evento, a CENIBRA vai apresentar o programa de fomento florestal que soma a sustentabilidade com o desenvolvimento econômico. Há 39 anos, em parceria com produtores rurais da região. Hoje nós estamos presentes em 77 municípios e ele é uma parceria na qual a CENIBRA fornece todo o apoio e assistência técnica, mudas, insumos, o acompanhamento até o sétimo ano. E a partir daí, a CENIBRA, no sétimo ano, adquire, tem a questão da compra da madeira. Então o produtor entrega a madeira para a CENIBRA no sétimo ano, então tem a garantia de compra dessa madeira junto aos produtores. Juliana explica que os participantes do programa, presente em 77 municípios, que realizam outros tipos de plantio, como o café, não precisam abandonar uma cultura para ingressar em outra. Ele entra em contato conosco, hoje tem através do WhatsApp, né, do 3829-5117-31 e pede uma visita. A parte nossa técnica vai fazer, hoje tem os engenheiros que estão à disposição para fazer essa visita. Através dessa visita é feita na propriedade e onde são avaliados os principais fatores. Rota de escoamento da madeira, rota de chegada dos insumos na propriedade, a parte ambiental, que é a parte que a CENIBRA preza muito, a parte de sustentabilidade hoje, e a parte de regularização do imóvel. Os julgamentos dos cavalos da raça manga larga marchador, além de concurso de morfologia. A exposição abre espaço para o tradicional concurso leiteiro e leilão de bovinos, além de uma série de atividades voltadas ao fortalecimento do agronegócio. Nós estamos muito empolgados porque nós estamos aqui querendo realmente mostrar o programa e realmente fazer com que eles conheçam, né, os produtores da região venham conhecer e, quem sabe, plantar com a CENIBRA. Nós estamos aí querendo mais produtores fazendo parte desse programa maravilhoso que já está aqui quase quatro décadas presente. Saulo Bernardo, meu querido amigo, você já se preparou para vir acompanhar os shows de hoje aqui na Expo Água? Eu não sei se você já separou a sua jaqueta, como eu já separei a minha, mas se você não separou, já corre, porque o trânsito lá fora está daquele jeito que a gente já esperava, né? Está meio bagunçado para poder entrar aqui, mas com um pouquinho de paciência você consegue entrar. Gente, daqui a pouco vai ter a abertura do rodeio, né, aqui no Parque de Exposições. Exposições, lembrando, narração de Gleidson Rodrigues, é Circuito Barretos, previsão de começar por volta das oito horas da noite, a arena de rodeio está maior que a do ano passado. Terminou o rodeio, quem comprou ingresso para a área de shows pode ir direto para lá, porque aí vai ter a apresentação da dupla Vitor e Léo, de volta ao Governador Valadares, em uma turnê super especial, relembrando grandes clássicos da carreira. Terminou o show de Vitor e Léo, quem estiver lá no Camarote Open Bar vai ter ainda a boate, né, funcionando ao longo de toda a madrugada, com DJs e artistas locais. Amanhã, sábado, quem passa pelo palco principal da Expo Agro é a boiadeira Ana Castela, que faz a sua estreia em Governador Valadares. Eu volto com você, Saulo. Obrigado, Sávio Scarabelli, ótima participação sua aí no parque. Hoje eu não vou na exposição não, porque eu tenho um compromisso agora, depois do jornal, mas quem sabe outro dia, né? Obrigado pela sua participação, boa noite para você, para o Anderson Alves, até segunda-feira. Sete horas e quinze minutos, olha só, ainda sobre a exposição, de acordo com a organização, os rodeios começam hoje, daqui a pouco, hein, às oito horas da noite. Os shows do palco principal têm início ao fim do rodeio. Quem quiser visitar o parque pode adquirir ingressos a trinta reais, ou ainda pela meia entrada social, que custa quinze e um quilo de alimento. Para entrar na área de shows, é necessário adquirir um ingresso específico para o show.